Caramba, que caminho de smoke é esse? Legal! Nossa, tá! O Insane, tá! Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Ai, dá nele, drop! Dá nele, pô! É comida de smoke! É troll! Caramba, é troll, galera! É troll! Valeu, meu velho! Era troll, era tática troll! Smoke a liga, finge ele e vai pra liga mesmo! O cara vem num rush, né? E acaba... Opa! Safe! Não tamo aquecido! Tá vendo? Não tamo aquecido. É aquele negócio ali, Tigrão. Vai demorar mais um... Às vezes é um round pra saber que não tamo aquecido. É agora, velho. Trazer esse primeiro armado aí. 3x0 aí. Começamos mal. Safe! Tereza safe! Olha o drop já! Olha o drop! Hum, meu Deus! Droooool! É, não tamo aquecido, Tigrão. Eu falo pra você, velho. Dá pra ver, não é? É, no pistol, velho. No pistol! O jeito que a USP não pega ou pega, né? É, velho. De pro player, pô, os caras é jogador de CS, não é atleta não, pô. Não, não tá rolando, não tá rolando. É, então. Ou tá? Opa! É a bomba! É a bomba! É a bomba! Se olhar, cheater! Boa! Agora eles se complicaram, hein? É, se complicaram pra caramba! Tá melando aí, ó! Caiu aí o sushi! Ó a Bang! Ó a Bang! Meu Deus! Ai, olha o que ele enxergou, Causa! Olha a vida dele! Olha a vida que ele ficou! Não! Gasta essa guy lá! Nossa! Legal! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! O cara não deu flash não, pô! Ué! Ele se matou! O cara se matou! Horrorendo! 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 Né? Aquele 7x5. Se bem que 7x5 já tá muito difícil de virar. Mas aquele 8x4 ganha o primeiro pistol de TR. 4 já foi aí, né? Boa kill do safe! Beleza, Insane! Beleza, Insane! Segunda kill! Se pegou a W! Ele ali, né? Na parte da caverna. Esse palácio vai morrer pro safe! Safe ele é bom de a W! Não vai deixar... Boa! Beleza, Insane! Por 2 bala... Cara, 5x1! É só o começo! É só o começo! É só o começo! Onde o Tese ia tá? O Tese, Dex? Contem o que... Isso é uma ameaça? Não! Ué! É! É! Contem! É só o começo do dia, cara! Você já tá querendo... Abriu Dead Lords... Vai guardar! Não vai guardar nada! 5x2, vamos! Bincadeu aí! Bincadeu aí! Bincadeu aí! Você é o melhor jogador de mob entre nós, velho! Essa é a realidade! Pô, eu tenho a... Achei meu... Ai, ai, ai... O cara acudou em GHP! Ai, ai... Meu Deus! Não sei o que você tá fazendo, galera! Ah, meus amigos! 1, 2 kills... Ah, Tese! Que é isso, Félix? Pô, Tese! Pô, para com isso! Aí, o que você vê... Pô, é gente morrendo pra tudo que é lado, pô! Kill na B, kill no rato, kill na A, kill em todo lugar, velho! Tem só uma flecha, o Exit. Nós não temos smoke. Aí, fica difícil a posição. Pô, mas... É... Hum, quase levou um... Caramba! Caramba! Cinquinho! Cinquinho Pistols! É... Esse é o round, hein? Vamos ter que brigar, velho! Esse é o... É o que a gente tá com poucas fichas, né? A gente vai ter que brigar, já tá no 7x2. Beleza, safe, beleza! Opa! Ele gosta disso, hein! Ele gosta disso! Ué, vamos, rapaziada! Bora, 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 bora! Esboca a bomba! É só pra revisão! Boa! Beleza! Pô, e esse pode ser aquele set que engana, hein? Economia é ruim! Dois salões é fazer esse e o próximo eles não tem muito... Cara, se dependesse de mim eu não mexia na internet! Se eu fosse... Se eu fosse milionário, pô! Eu vou encarar consequência, velho! Mas não posso, pô! Drop! O drop tá... Ô, drop! Tá carregalzando o drop, pô! Porra, drop! Isso não é ruim desse jeito, pô! No primeiro round, velho! Que delícia, ó! É... A carinha fez o... 08... Vai perder, né? Como... Cara, é de escapar! Drop! Se o drop fosse só ruim... Eu não ia ficar, pá! Mas o drop não é ruim! Ele tá... Ele não tá aquecido! Ele não é essas balas, pô! Ele tá de sacanagem, cara! Tudo bem! Moculiga! Toma! 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 Já foi! Beleza! Beleza! Chegamos, hein! Chegamos, Brasil! Aqui acordamos! Aqui o Tezis trouxe de volta ao round! Aquele inverteu de posição! Linda drop! É isso, drop! Linda drop! Linda drop! Tá vendo? Drop ele só tava dormindo, pô! Que a galera nem desconfia! Ai! Dexter! Tem que matar o da... Vai, drop! Mata o da... Espera o drop jogar, galera! Dexter ainda mirando! Boa! Drop matou outro! Lerê! Linda! Que lindo Exit! Pô! Olha que legal! Dedo do naque isso aí, hein! A gente fazia isso daí na love! É? Desmocar de longe o meio no mid round pra você subir rato e marotar! O drop marotou! Você viu? Smoke a mid round, parece que você tá lá atrás e o drop subiu janela e pegou dois ali! God! Beleza! Vamos! Belo round do Berra! Belo round aí com a análise... Beleza! 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 Ele tá na roda na roda! Ai! Essa kill talvez tenha sido a mais! Olha que beleza! 4 e 2! Kill de Troia! Kill de Troia pra eles virem! Obrigado a vencer esse mapa pra ganhar a série! Mas a herói que eu sinto que é, velho! Essa herói que não vence esse mapa aqui! O Lotovi tá queimando! Beleza! Olha aí a tua Ezequia! É isso! Tá em crise Ezequia! Tá em crise Ezequia! Tá! Tá em crise! Tá em crise! Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus! Vai pegar de lado! Vai pegar de lado! Legal! Glock nele! Tá na cabecinha! Tava olhando bem! Muito difícil, velho! Muito difícil! Suspeito do safe! Ah, velho! Muito mal pedido! Nossa! Muito canalha! Pô! Pô! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Insane! Ai! Era aqui o quê? Ué, vai pro ar! Vai! Quebrou na chonada! Beleza passou pra plantar! Ganhou na boca! Nossa! Queimou! 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 Fiquezinho! Queimou! Ué! Ué! E achou que tinha queimado lá atrás e voltado, né? Ai! 13 a 9! Que vinho, cara! Onde que vinho, cara? Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei! Mas muita calma nessa hora, meu amigo! Eu vou te ajudar! Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest! De graça, utilizando meu link abaixo! Site justo e mais antigo no mercado de skins! Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin! Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário! Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos! E faça tudo com bastante responsabilidade! E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS! E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito! BR, herói! Segundo mapa, senhoras e senhores! SL Pro League! Nós vai cacetar esses caras agora, velho! Me escuta aí que nós vai cacetar eles nessa nubes aí, velho! SL Pro League! Começa agora para nós! Vambora, vambora! SL Pro League! Season! Season várias aí, né? Ah, sushi! A Edmilancia não pegou! Bomb B é deles! Tá chegando, né? A cavalaria aí vem pelo rio! T4 plantada! Beleza! Teses muito adulto, hein? Teses! Ó, já sabe onde estão os três! Ih, sabemos! Todo mundo sabe, morto! Azedo! 1 a 0, herói! Azedo! 1 a 0, herói! Cara, eu tô... Eu tô começando... Os times brasileiros, tá todo mundo ficando... Você não vendeu, mas o Limeta já vendeu, velho! Vendi nada! Vendi nada! Vendi nada! Calma! Torcedores, calma! O BR já virou cenários bem mais complicados que esse, pô! Eu tô começando! 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 Nossa! Eles sacaram, velho! Eles sacaram o que tá dentro da Smoke! Beleza! Beleza! Nada, cara! Tava 3x5 do nada! Caiu 2x2! Calma! Torcedores, calma! Beleza! Já sabe onde tá o último! C4 é nossa! Tá enfileirado! Meu amigo! Nossa! Isso! Complica ele! Pega essa bang na cara dele! Meu Deus! Drop! Boa! 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 Insane com essa cara! Beleza! Valeu! 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 Mais uma aqui pro drop de Famas! Aqui já é 4x2! Aqui já tamo bem! Cada um foi pro seu lado aí então, né? Já tamo bem! Aqui é nosso! Safe pra nós! Vambora! Não! Boa! 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 Mas ele vai levar, tá, de AK, bora. Nossa, molotovaram ele, levaram ele, velho. Não tem ninguém pertinho. Ele tá jogando fino. Drop! Bomb AI deles, C4 plantada. Flash pro alto, sushi ficou com a mão na cabeça. Boa! Já tomou. Ó, safe vai ter que clicar. Já tomou. Pega o kit! Vai! Vamos! Linda droga! Boa! Fora, pô! Vamos ganhar! E os caras vão forçar, pô. E os caras vão forçar. Caramba, se nós... Trazer esse round, rapaziada, mais muito. Boa! Beleza, Insane, BR, Insane. Mas aí... Não, não, sai daí. É, cara. Cancela, pô. Cancela, gente. Já pegou duas kills, velho. Tomou, tomou no pé. Legal. Ai, viu? Toma! Toma perdido. 2x1. Ele sabe, ele sabe do fundo. Ele sabe. Onde tem isso pra caramba ainda, velho. Aí. Ah, merda. Pistola nele. Pistola nele, pistola nele. É ponto, é ponto. É ponto. É drama, velho. Não é banco imobiliário. Estamos sem dinheiro, mas é 4 pontos de CD já. Calmou também. Tem AW, tem M4, round difícil, velho. Tem só o Exit, ó. Beleza, Exit. Segurou o que precisava. Beleza, Exit. 3x1. 2x2. 2x2. Já tá 2x2 brigado no bomb agora, né? Ó. Cara. Pegou um tiro? Vai acabar esse smoke. Vai ter uma briga boa. Ai, nerds. Briga deu pro Nerds aqui. Não foi tão boa. Flashzinho, aleluia. Nossa. Beleza, entrega, Daxter. Tá perdido, Daxter. Bora, BRN. O Nerds tá querendo aparecer ali. O Nerds tá querendo passar pra direita. Não deixa passar. Não deixa passar. Passou no timing. Caramba, ele é muito piloto. Ele passou. Ele é muito piloto, hein, ó. Ele passou lá pra B. Se der o espaço full, é o clutch difícil, é. Ó. Desconfia. Desconfia que ele passou. Vai aparecer. Ah, ele voltou, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Ele foi, ele voltou. Beleza. BRN. Bom, bombi B é nosso. Virou obrigação. C4 plantado. Tem a USP ali da galera. Não abre não. Isso, velho. Vamos morrer. Carota, é. Isso. 85, 85. É isso, galera. É isso. Vamos fazer o que a gente não gostaria. O que eles não querem que a gente faça, né? Puxi. Eles têm smoke. Vai ficar um pega-pega. Não tem kit. Só o cliquezinho. Não tem kit. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, ai, ai. Não tem kit. Já tá no pin, pin, pin. Já tá no pin, pin, pin. Pensou em clutch. Pensou em clutch. Beleza. Vem. Vamos. Já tá no pin, pin, pin. Resite. Nossa. Ó, já viu que tem M4 aí. Já viu que os cara tá aí, velho. Legal. Legal. Ué. Como é que... 3HP, 3HP. Linda, 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 linda. Ooooooh. Os cara manda essa baguncinha mesmo. É? É essa baguncinha mesmo, limita. Já pega o seu celular e já tweeta, né? Já voltou agora. Já tweeta pelo celular. Linda, tá vendo? Voltou no PC também agora. Nossa, Kaipe Slonsun queimou. Drop passou. Ai, Dagster não faz isso. Não. Não, 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 não. Dagster. Olha o posicionamento que os caras estavam, né? Quando caiu o maluco do corredor já... HE... Smokes... Insane... Opa! 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 Isso queima, tá desesperado. Ah! Ele tá desesperado. Mas aí tem que cobrar. Cadê? É, tinha dois. Aí deu certinho, né? Ele ficou desesperado, chegou hoje. Ó, mas é aquele negócio, velho. Aproveita, né? Sabe que tinha dois no meio. Aproveita, aproveita. A conta não fecha em algum lugar. 3x3... Ainda bem. 2x2 do jogo. Com o tempo, com o espaço de mapa. É os dois dar, é os dois dar, gente. Vamos, 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 vamos. Não tem, né? Smoke ali pra smocar a bomba. Tem kit. Beleza. Linda, 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 linda. Nossa, hesitão. Era o 2x2 do jogo esse aqui, viu? Era o 2x2 do jogo. Tiramos cinco armas. Nove a oito. O posicionamento do drop é essa briga que vai ter lá agora, ó. Drop versus sushi. Deu tempo. Levou, levou, levou. Essa A é dura. Pega essa aqui, o drop. Pega essa aqui, o drop. Nem precisa mais pegar essa aqui. Já chamou dois. Beleza. O outro é pra B. É pra B. Boa. Vambora, vambora. Levou um ainda. Cagado, hein? Cagão. Pô, vinte e quatro e trinta e três de vida? Venha. Venha. Venha total, velho. Ó o salseiro, Gal. Não, pô. É pouca vida pra tancar os tiros, ó. Atira nele. Calma, ganhei. Que delícia. É, japa doce. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Não tem cabimento. Aprenda no começo da sua vida que dinheiro não leva desaforo pra casa, ó. Toma-se. Dinheiro não leva desaforo, velho. Você fica gastando, quando vê, você tá como, velho? Tá sem nada. Isso aí é... Os velhos sempre falavam isso. Você sabe quando você tá fazendo um desaforo com o dinheiro, não sabe, Liminha? Você é um cara consciente, velho. Não, esse mapa é nosso. É nosso. É nosso. É nosso. Aí. Beleza, beleza, beleza. Cadê a trena dos caras agora? Cara, eu sou um cara assim. Vou comprar carro? Não. Eu vou em restaurante. Já fechou um combo, Liminha, numa balada? Não. Não mete pra mim. É? Não mete pra mim. Não, fechar combo não. Porque fechar... Pra você fazer isso, não seria, Liminha? Não pegou tão legal ali as HE dos caras. Já passamos. Boa! 4x1. 4x1 aqui. 4x1. Todo segundo. Plantou. Vamos plantar. Vamos plantar. Linda, 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 linda. Vira, vira, exite. Vira, exite. Porra, tem quatro caras lá dentro. Valeu, valeu. Que lindo round. Lindo round. Porra. Atenção bagunça. Não é? Não é? Esses caras do 1.6 eles querem. Eles são competitivos, cara. Toma! Visite. GG ou OT? É melhor o Atenção bagunça. Que beleza, velho, Elisão. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Boa, galera. Boa. Terceiro mapa. Bora, pô. O que é o que é, velho? Eu já tô... Eu ia ficar abalado de tomar um 2x0 pro herói. Vamos, galera. Ia ficar abalado. Ia ficar triste, velho. Vamos. O BR é melhor, Gal. Pô. É melhor. E por isso que ia ficar triste, velho. Porque, não é? Quando você é pior e perde, você sente que você fala, pô, tudo bem, né? Hum, linda, 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 linda. Três e a dez. Vambora. Terceiro e decisivo mapa. Parabéns, Drop, viu? Máximo portão. Patrão apareceu na alt-tab. Pega, pega. Pega, pega. Pega ele. Pegou, pegou. Pediu, pediu, pediu. Bombe é nosso. C4 plantada. Tem... Beleza, calma. Cadê a C4? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pega, C4. Sai daí. Uh, fake. Fechada de porta. Melô. X1. F tinham... Era aquela, aquela horrorosa. X1. Beleza, cara é o último de Aw. O que acabou? Caramba. Não deu certo aquela, né? Aquela lá não deu certo É, não sei se... 4x5 Beleza, Insani Beleza, Insani Vai querer descobrir também, Dexter? Vai querer botar a cabeça? Aí Nossa, o pé Beleza, Insani Caramba Ó, agora a gente aqueceu, tigrão Você vê como é diferente? Agora não está aquecido, pô Esse jogo aí das 8 da manhã é uma piada Concordo, não Tem que acabar o CS matinal, velho 8 da manhã Lá na Europa é que hora? É, 8, 9, 10, 11, meio-dia Uma da tarde, uma da tarde não se joga CS, pô Jogou o Tessis pra rampa Linda, Insani É, Insani do chato Linda, B é nossa Eita Que terrível Cara, e o Insani aí Um combatente feroz aí, né O combate às drogas aí Olha isso, mano, ele está muito bom Ele está muito bom O que é isso, cara? Cara, acabou pros caras Ué, cara Deu até água na boca, hein, garotinho Aí, BT Você chegou, câmera Caramba Qual é a relação, tá ligado? Qual é a relação Se orientar no mundo, velho E orientar os outros Porque é que todo mundo saiba que o furo é uma porcaria, velho Cara Olha a visão dele Olha a visão dele Olha a loucura, velho 3x1 Ai, ai, ai Cara, ele já passou por... Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Quatro armas aí Seis a dois Ganhar o próximo agora, hein Vai que nunca mais tem É Trope Ai Nossa, fecharam a porta O Insani conseguiu mais uma kill Olha que beleza Os caras estão, mano É um desespero Está coçando Esse time do herói está coçando para entregar, velho Ó Está coçando Legal, nerd Legal Meu Deus Mentira Essa arma, velho Que palhaçada, mano Que palhaçada, bicho É esse Nossa Jogou 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 Jogou, cara Ó Só o plantzinho já fica ótimo o round, velho Ó Já esparrou aqui Um vem pelo duto, ó Já saiu correndo Beleza Deu chance Nossa E olha Nem tem tirovida Ai Caramba Pô, mano Mas cara Que jogada Desceu 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 Opa Teses Vai sair Deixou uma gaezinha ali Mais ou menos Esperada, né O Exit pegou aqui o cara girando pra B E agora vai ficar pressionado, ó Dos dois lados Dos dois lados Vai chegando pela rampa O Teses vai ter que se jogar Boa, 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 boa Que bracinho safado do Exit, hein Porra Que CS bem jogado, velho Linda por trás Ai, cara Ai, cara, vamos forçar o próximo round, velho Ai, quase, velho Valeu, valeu Ó lá Agora o Dexter vai comprar Que ele tem uns 3,900 Vamos fazer testes Vamos fazer testes Passou na dele É rasgo Tipo 5, velho Atuação de gold Contra herói Que nós temos que ter, velho Ai, 1080 Pode esperar A sua hora Vai chegar Bora Exato Ai, ai, ai É, esse, esse pisto aí Entrar e a volta Caramba, eles são durões, velho Eles são casca grossa E aí eles estão voltando Eles já me sofrer, viu Nossa senhora Pô, a gente já cantou Até que a M80 Vai chegar a hora deles Pra nós Não, eles vão E o Drop vai matar mais um Esse tá lá embaixo Boa, 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 boa Mais dois Meu Deus Dois HP, BRN Sai daí Linda contrapé Puxa e dois Nossa, plantou Só gruda e treida Gruda e treida Mas não vai troca Linda, Exit É o Clutchman É o Clutchman É o Clutchman Porra Perial picou Dust 2 Spirit E o último mapa É Anubis Safe Então Nuke Dust 2 E Anubis Beleza Insane Insane Safe Cara, tem 4 mapinhas Que o Brasil tá dominando Que é Anubis Nuke Anubis Parece que a gente existe os mesmos mapas Beleza Faz tempo que eu não vejo É um erro Um erro dos caras Insane A gente só precisa acertar todas A gente só precisa acertar um Opa Insane Já avisou Falou, ó Tão vindo por fora Tão juntando Já são 5x3 Vai acabar Décimo oitavo round O MIBR de virada aí, né Perdeu o primeiro mapa A escolha dos caras A miragem A miragem dos caras é boa Tem que respeitar Insane Tá aqui Ai Ai, quase levou Nossa, ainda deu o HS Calma Drop Uma balinha Acabou É, que beleza Top 8 da ProLeague Tá feliz, Guilhinha? Que beleza Que beleza Top 8 da ProLeague É o MIBR E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pause o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Fui Legenda Adriana Zanotto